Presidente, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que tendo em vista a cor de líderes publicado no Diário Legislativo em 8 de novembro de 2019, o prazo para o recebimento de emendas aos projetos de leis 1165 de 2019, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, o 1162 de 2019, institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o quadriênio de 2020-23 e 1167 de 2019, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020, foi prorrogada até o dia 20 de novembro. Então, já está pronto. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei 100 e 9 de 2019, por já ter sido apreciada em reunião anterior. Projeto de lei 20 de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a emissão de contra-cheques em bralho para os cegos que são servidores públicos do Estado. Autor, deputado João Leite. Relator, deputado Dorgal Andrada. Como ele não está presente, ele está pedindo tempo, eu queria perguntar aos senhores, porque ele está pedindo 10 minutos de tolerância. mas nós temos uma reunião agora mesmo. Senhor presidente, eu concordo até porque eu tenho um assunto para colocar aqui, se for o caso, aproveitar esses 10 minutos. Pode ser? Vamos aguardar, não é? Sim, enquanto aguarda. Eu gostaria de colocar o tempo. Você gostaria de... De colocar um assunto aqui. Ah, vamos, vamos tratar da matéria que a vossa excelência queira apreciar. O assunto que eu coloco, senhor presidente, se refere à tramitação das leis orçamentárias que estão aqui na comissão. E eu até já sugeri, depois gostaria que eu pudesse ter em conjunto, a alteração do nome dessa comissão, ela leva a um equívoco, me parece, muito sério. O nome dela era Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ela não é Comissão de Orçamento. Boa! E no capricho, hein? No capricho. É que aqui tem Comissão de Educação, não tem Comissão de Fiscalização Educacional. Tem Comissão de Saúde, não é Comissão de Fiscalização Sanitária. Tem Comissão de Assuntos Municipais, não é de Fiscalização Municipal. O tema mais importante que é a elaboração das leis orçamentárias, o nome da comissão, no conteúdo, não. Mas o nome dela é Fiscalização Financeira e Orçamentária. Eu acho que isso leva a uma postura meio, assim, meio... Uma palavra aqui para não ofender ninguém. Uma postura meio exânime diante das questões. Por quê? Por exemplo, nós temos um orçamento aqui. Nós não fizemos ainda uma análise detalhada, presidente, das fontes. O Executivo envia uma previsão de receita. Corretamente, a Constituição do Estado determina que o emendamento das receitas dependem de haver alguma omissão ou algum erro no cálculo das estimativas das receitas. Mas nós não nos debruçamos sobre isso. Para dar um exemplo, esse é geralmente o assunto mais complexo que dá a margem, o maior número de estudos é a avaliação das receitas. Evidentemente que alguma emenda corrigindo as receitas é quando constasse algum erro ou omissão. É evidente. Eu gostaria, não quero interferir, não, mas já não tem mais coro. Não tem mais coro? Não. Então, só para encerrar, permitação, a fala aqui, presidente. Então, eu quero avisar para os colegas que, como a comissão, de fato, ela precisa de encontrar fontes para que a LDO seja cumprida, eu vou recorrer à assessoria da casa e, por minha conta, e anunciando isso para os demais colegas... Agora já completou o coro. Tem o coro. Eu queria dizer que esse é um assunto fundamental, que a avaliação, evidentemente, não estou partindo do princípio que ninguém... Mas ninguém é infalível. Executivo nenhum é infalível. É a análise das receitas, e eu tenho dados objetivos que existem erros e omissões na avaliação das receitas. E, aliás, para encerrar, o que daria fonte adequada para fazer correções no orçamento é, aí sim, aí sim, o que nós temos que, de fato, preocupar, presidente, é de tornar a LDO, que são as diretrizes orçamentárias, numa lei impositiva. Ou eu mesmo. E ela é impositiva, ela é constitucionalmente impositiva. E veja bem, como que eu vou considerar infalível o Executivo que, de uma maneira evidente, não obedece a lei das diretrizes orçamentárias, como eu vou demonstrar aqui. Cabe a nós, da Comissão de Orçamento, se preferir o nome de fiscalização, pelo mesmo que se refere a LDO, nós temos que fiscalizar. Aí sim, fiscalizar mesmo. Nós temos que pegar a LDO e meter um pente fino nela, para saber e fazer um cotejo com a lei do orçamento. O orçamento obedeceu rigorosamente a LDO. Isso ocorreu. Se não ocorreu, nós não devemos subir na tribuna para reclamar de governo. Nós fomos eleitos para legislar. E a nossa comissão, especificamente, para legislar sobre a lei do orçamento. Cabe a nós corrigir. Cabe a nós fazer correção, buscando fontes reais. Se existir alguma omissão, se algum erro de estimativa, é uma fonte boa. Se não houver, vamos usar fontes que temos. Não podemos inventar fontes para corrigir. Mas essa obrigação nós temos de fazer o cotejo da LDO com a lei do orçamento. E onde isso não se verificar, cabe a nós, em lugar de reclamar, cabe a nós corrigir. Então, nesse caso, eu concordo com o nome. Fiscalização orçamentária, sobretudo, no que se refere ao orçamento vis-à-vis a LDO. Então, é isso que eu queria dizer. Eu sei que o tempo é muito curto para isso. Mas já anunciei de antemão que vou me dedicar, e muito, e muito, a esse tema. Já me dirigi aos técnicos da fazenda, que são da maior competência, para discutir o tema. E eu, da minha parte, tenho a pretensão de analisar o orçamento em sua plenitude, nas suas receitas e nas suas despesas. O orçamento tem esses dois lados, que têm que ser devidamente enfocados e abordados por nós. Eu estou exagerando um pouquinho no tempo, presidente, porque eu sei que precisa. Mas o assunto acabou. Então, já falei o que eu tinha que falar. E no que se refere ao nome da comissão, depois eu vou fazer um requerimento aqui, para que a comissão passe a ter o nome, em vez de fiscalizar. Então, muda o nome de todas, fiscalização educacional, fiscalização sanitária, fiscalização municipal. Nós somos fiscais, nós não somos legisladores, comissão, igual toda comissão, comissão de orçamento, finanças e tributação. É um nome normal, para que isso até nos chame a atenção, que nós não somos seres passivos, nós somos proativos. Nós não somos fiscais para assistir, nós somos e devemos ser proativos. Então, mas não é hoje o momento, mas no final do período legislativo, 2019, vou sugerir a suzeria lá em plenário e vou ver se a comissão estiver de acordo, porque quem pode mudar o regimento é só propor mudança, é só a mesa. Então, é o que eu tinha que dizer, senhor presidente. E já anunciado de antemão, que vou me dedicar realmente a fazer o pente fino nas receitas e, sobretudo, no cotejo entre a LDO e o orçamento apresentado, e vou apresentar todas as emendas que julgar necessário para corrigir as falhas que, porventura, forem constatadas. Eu queria apenas fazer algumas considerações sobre a fala de V. Exª. Que essa comissão, ela tem uma consultoria que passa por um processo de verificação. Essa palavra é importante, porque no Brasil pouca coisa se faz no aspecto de verificação. É um processo até proposto, por exemplo, na Alemanha, passa por isso, que é um sistema parlamentarista mais difuso no aspecto, mas tem o tripse poder da mesma forma. E a nossa consultoria é técnica, o lado técnico. Eu entendo que política, a palavra política, ela sintetiza todas as outras ciências, só que a nossa é a ciência da administração, dos direitos e deveres do povo, enfim, com uma filosofia ainda no aspecto do Brasil, o presidencialismo é muito forte, nós temos que passar por essas considerações filosóficas. E nessa síntese que a política faz, a Assembleia tem todas as comissões, e, lógico, se eu pegar na saúde a fiscalização, não acontece quase nada. Nós agora que começamos a ensaiar, a Assembleia fiscaliza. E estou de acordo, louvar a sua atitude, principalmente como técnico e político, que tem uma visão muito mais, vamos dizer assim, ortodoxa do processo de verificação, porque o que a V. Exª quer é exatamente uma projeção de receitas das mais diversas origens e de gasto com a sobrevivência, o esforço de sobrevivência do povo, porque o Brasil está desse jeito, tem uma elite que tem muito dinheiro e a outra que está na miséria, na pobreza, nessas diferenças, onde a semântica da palavra igualdade tem desdobramentos na equidade. Então, nós temos que estar atentos a isso. Essa é a nossa posição da visão da equidade, aquilo que foi proposto, mas a V. Exª sabe que, quando se trata de projeção, tem um pouco de... é muito vulnerável a palavra projeção. E a palavra realização, ela está bem aquém. E é essa proposta, eu estou de acordo, acho que a nossa consultoria está ouvindo, eu confio muito nessa consultoria, porque é aqui que o deputado, que não é técnico, aprende. Aprende. Eu queria, aproveitando que o nosso colega não chegou antes... Agora eu não queria só terminar. Na saúde, é um desastre. Hoje mesmo eu estou com pedidos. A pessoa sofreu um infarto, precisa de três estentes, vai morrer na fila, vai morrer na fila. Quer dizer, tudo depende dessa fiscalização, desse processo de verificação. E o governo, não estou jogando pedra, mas ele faz a maquiagem da semântica igualdade. Maquiagem da semântica igualdade. E a palavra, qualquer governo faz, não é esse, não. Historicamente, no Brasil, isso aqui é uma herança da escravidão dos portugueses que trouxeram aqui, dos africanos que os portugueses trouxeram. E nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Quando aconteceu a democracia no Brasil, a Constituição de 88, o nosso governo fala que é essa Constituição que está desgraçando tudo, o nosso governo de Minas Gerais. Então, você vê onde está a Assembleia. Por isso que eu acho a posição de V. Exª interessante. Entendemos como técnico, mas nós temos muito a evoluir exatamente para esse caminho que a V. Exª está propondo. E eu quero, mais uma vez, reafirmar a minha confiança no processo de verificação, ainda que seja um processo ainda, que eu não sei se as fontes de informação do governo são reais, mas, dentro desse aspecto, eu tenho certeza que, na matemática, eles dão conta de conferir. Agora, na materialização das projeções, e também, vamos dizer assim, foi feita uma projeção, a arrecadação está fora, não aconteceu. Então, nós precisamos exatamente dessa fiscalização e também de procurar modos, meios de aumentar a arrecadação, enfim, fixar as despesas, avaliar, vamos dizer assim, a arrecadação que vai acontecer, as fontes de receitas, eu compreendo perfeitamente. Só para deixar bem claro, presidente, eu pediria aqui ao pessoal que está da retraguarda, eu queria dizer... Só um segundo, aqui para encerrar, até porque eu imagino que a consultoria está vindo, eu nunca vi, presidente, eu nunca vi que não houvesse revisão de receita, nunca vi, nunca vi. Até porque tem uma... Vossa Excelência, sendo médico, sabe que o cérebro humano, ele acompanha muito os interesses de quem pensa. Isso é normal. Então, todo governo quer que tenha depois excesso de arrecadação. Todo governo quer isso. Ele quer um orçamento na lei mais apertado e que ele tenha as folgas depois para ele poder usar. Isso faz parte da natureza. Faz parte da política. Faz parte da política. Então, Vossa Excelência usou um termo duro. O governo tem interesse em maquiar. Se ele vai maquiar a receita, é para baixo. É para baixo. Eu nunca vi o comitê de receitas não encontrar nichos, nunca vi. Nunca vi. E não vai ser agora, esse ano. Não. Nós vamos vasculhar as estimativas de receita e eu tenho certeza que nós vamos encontrar espaço para corrigir a LDO. Eu não quero emenda nova, não quero receita inexistente, não quero nada, presidente. Mas eu quero fazer o ajuste orçamentário. Essa maquiagem é para baixo. Eu não falei. Eu sei, porque eu quero ajudar a Secretaria de Fazenda. O meu intuito é esse, de ajudar a melhorar a arrecadação e vou fazê-lo e sei como fazê-lo, inclusive agora, mas eu quero também ter as fontes adequadas para isso. As verdades matemáticas, não é? Como a vossa excelência usou um termo duro, já usou, então eu vou embarcar nele. Se há a ideia de maquiar a receita, o executivo quer maquiar para baixo. Tanto é que nós temos já nesse governo excesso de receita, excesso de arrecadação. Já temos. Alguns falam em 6 bi, não sei se 6 bi, 2 bi, 1 bi, alguma coisa tem em relação à arrecadação prevista. Quem sabe se a comissão passada de orçamento tivesse vasculhado as memórias de cálculo das estimativas, não teria encontrado. Vindo aqui, a chegada do nobre deputado Dorgal Andrada, encerro as minhas considerações e fico feliz de ter sido reforçado pelas opiniões de vossa excelência. Eu tenho pouca experiência na economia, propriamente dito, mas a gente, pela manifestação, pela organização social, com relação aos estratos sociais, eu bato isso aqui todo dia, porque quando os estratos sociais não têm direito à saúde, a maioria, à educação, a gente tem que rever isso mesmo, tem que partir para ver onde entra a receita, como é que ela sai. Eu vou passar a palavra ao deputado Dorgal. Primeiro, eu vou só anunciar o projeto de lei. Está aqui. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 20, 2019, dispõe sobre a emissão de contra-cheques em braio para os cegos, que são servidores públicos do Estado, o autor é o deputado João Leite, o relator é o deputado Dorgal Andrada, que tem um requerimento para propor aqui nesse momento. Senhor presidente, primeiramente, bom dia ao senhor, bom dia aos meus pares, a todos aqui. Dizer que o motivo do meu atraso foi motivo de trânsito, o contorno está vindo ao exército brasileiro, acho muito ruim essa questão de falta de compromisso com o horário. hoje temos aqui um projeto, um parecer de minha relatoria e não estou acostumado a passar do horário, mas então, peço desculpas ao senhor e muito obrigado por termos nos esperado aqui. Senhor presidente, no que tange a este projeto mencionado pelo senhor, nós hoje temos um requerimento que eu vou ler aqui agora, pedido de diligência. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado que este subscreve na condição do relator do projeto de lei número 20 de 2019 de autoria do deputado João Leite, que dispõe sobre a emissão de contra-cheques em braile para os cegos que são servidores públicos do Estado, requer vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência, Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG para que o órgão informe esta casa sobre o impacto orçamentário financeiro do projeto. tanto em sua forma original como na forma do Instituto Número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2019. Então, esse é o nosso pedido de diligência para que a gente possa entender um pouco mais sobre o impacto financeiro em relação a esse projeto, senhor presidente. Em discussão, em discussão não, em votação, o requerimento. Se alguém quer encaminhar, não, presidente, eu só queria pedir a leitura novamente, por favor. Ela quer a leitura de novo porque estava complicado de entender. Você quer que eu leio? Ele vai repetir a leitura. Certo. Com muito prazer, deputada Laura. Vou ler com mais ênfase. Tranquilo, Virgílio. Deputado que este subscreve na condição de relator do projeto de lei número 20 de 2019 de autoria do deputado João Leite que dispõe sobre a emissão de contra-cheques em braile para os cegos que são servidores públicos do Estado requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG para que o órgão informe a esta casa sobre o impacto orçamentário financeiro do projeto tanto em sua forma original como na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça Sala das Comissões dia 13 de novembro de 2019 Deputada Laura deve ter gostado desse pedido de requerimento deputada Laura sempre muito preocupada com o impacto financeiro essa é a nossa preocupação e daí o motivo de questionar a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a CEPLAG porque é uma informação valiosa uma informação que eu julguei necessária para que a gente possa fazer com mais profundidade essa discussão aqui na FFO que é a comissão adequada para esse tipo de debate esse tipo de discussão e já adianto o senhor presidente parabenizo o deputado João Leite pela proposição deste projeto aí com a sua preocupação aos cegos servidores públicos para que no contra-cheque deles venha deputado Virgílio aí essa referência em braile essas são minhas palavras muito obrigado senhor presidente em votação o requerimento seus deputados e deputadas que aporam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento para uma rápida declaração de voto presidente eu votei favoravelmente ao requerimento sobretudo o deputado Dorgal porque nós aprovamos aqui um requerimento de diferente mas com o mesmo rumo de preocupação com os deficientes visuais em relação às bibliotecas as bibliotecas no dia que nós votamos aqui que nós votamos aqui essa verificação que a vossa excelência está pedindo eu fiz eu disse e fui na biblioteca daqui já que a assembleia está exigindo isso dos outros eu quero ver se a assembleia praticou e para minha surpresa deputado Dorgal a assembleia não tinha nada 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 do que nós votamos aqui determinando que os outros fizessem e eu vim aqui nesse microfone pontei essa historinha é uma história não foi uma resolução não foi nada posso depois até fazer uma resolução me direci na mesa mas se nós continuarmos votando coisas e continuar não praticando aqui na casa eu acho que foi uma coisa assim meio eu sei que tal praticar aqui eu não vou nem me dar o trabalho de voltar na biblioteca para saber se foi feita as reformulações adequadas mas fica registrado aqui estou falando alô alô cristiano doutor cristiano alô alô nossa bibliotecária estou dizendo nós estamos votando na nossa preocupação que temos com os deficientes visuais alô alô que tal aplicar na biblioteca da casa tudo isso que nós estamos receitando para os outros eu queria senhor presidente só fazer um comentário na fala do deputado virgílio deputado eu concordo com a vossa excelência mas essa situação que o senhor colocou aí que a casa na época não não deu o exemplo poderíamos dizer assim na verdade o projeto é de iniciativa de deputado então na verdade a preocupação na minha visão não é da casa era do deputado que concomitantemente ao encaminhar essa comissão para que o estado adote ele também deveria fazê-lo como sugestão à mesa diretora para que pudéssemos aprovar isso também na casa então você sabe a casa a mesa diretora tem vários afazeres e não tem como ter esse controle então seria prudente nas próximas nos próximos projetos mais ou menos nesse sentido que nós alertássemos o proponente que ele não só encaminhasse o projeto sugerindo ao estado e com a quiescência de novos deputados mas também que a casa também pudesse dar esse exemplo porque creio eu que aí foi na minha visão como poderia dizer é um lápis de um colega nosso é isso senhor presidente concordo eu poderia ter sido um pouco mais mais completo como fez vossa excelência deputado eu apenas reclamei e poderia ter dado o exemplo também feito como vossa excelência sugeriu fazer uma sugestão para que as pessoas tivessem as iniciativas adequadas para fazer as adaptações necessárias ao uso aos consultas na casa aos deficientes visuais eu quero aqui então deputado virgílio em relação àquele assunto anterior nós vamos fazer então uma medição daquilo que foi proposto no orçamento e aquilo que foi realizado vou deixar com vossa excelência essa preocupação percentual do que pode ser vamos dizer fictício certo então tá bom eu indago os senhores deputados senhor presidente e completando o raciocínio do deputado virgílio com muita propriedade seria interessante até que essa comissão quando adentrasse a ela esses projetos mais ou menos com esse escopo de adotando medidas para atender os portadores de deficiência seja elas quais forem que nós encaminhemos pudéssemos encaminhar a mesa diretora caso o proponente não faça como sugestão também a mesa diretora que aí nós se caso o proponente comete esse lápis essa comissão não deixe passá-lo sem que faça aqui dessa casa um exemplo também para todo o estado como sugestão senhor presidente pois não eu indago os senhores deputados se tem alguma matéria a ser tratada não havendo nós agradecemos a presença de todos determinamos a lavratura da ata e encerramos nosso trabalho convidando para a próxima reunião de quarta-feira próxima agradeço a presença de todos obrigado a presença Obrigado.